Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, vamos falar sobre a carteira de dividendos abril de 2021 da Terra Investimentos, matéria do portal Money Times. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quedividendos e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Nosso vídeo de hoje, baseado em matéria do portal Money Times, análise da Terra Investimentos e apresentação de sua carteira recomendada de dividendos abril de 2021, fonte devidamente citada aqui no vídeo. A Terra Investimentos realizou uma troca de ações em sua carteira de dividendos para abril. Saiu o Banco do Brasil, BBAS3, e entrou a CESP, CESP 6 Ação Preferencial Classe B. A decisão da corretora teve influência na troca de comando, com a renúncia de André Brandão ao cargo de CEO do Banco do Brasil. A Terra fez questão de esclarecer que os fundamentos do Banco do Brasil continuam positivos, com destaque para a carteira de crédito defensiva do banco, com mais de 40% do portfólio em segmento de agronegócio e consignado. E foram condições favoráveis ao ingresso da CESP, o aprimoramento das estratégias de negociação de energia, gerenciamento de provisões e a melhora das operações por meio de modernização e estrutura de custos. Outro ponto positivo foi o anúncio de pagamento de R$ 700 milhões em dividendos referente ao exercício 2020, que somam ao JCP e juros do seu capital próprio, aprovados em 31 de dezembro de 2020, de R$ 150 milhões. A carteira da Terra teve uma valorização de 9,36% em março, acima do índice de dividendos, o EDIV, que valorizou 7,57%, e também acima do IBOV, que teve alta de 6%. E aqui está a carteira com os 5 papéis da Terra em relação com o foco em dividendos para abril de 2021. Todos com peso 20%, divididos igualmente. Temos a Engie Brasil, setor elétrico, EGE3, 20% de peso, a B3, nossa bolsa, B3SA3, o ticker, Copasa, do setor de saneamento, CSMG3, CESP, mais uma do setor elétrico, CESP6, e CCR, setor de concessões, CCRO3. E onde eu posso saber mais sobre pagamento de proventos, aqui com certeza em nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês, também em nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido, especificamente em relação ao Grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para acesso. E consultas em geral, Dividendos BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, não esqueça um like, um gesto simples, mas que ajude o YouTube a reconhecer como conteúdo relevante, mostrando a mais pessoas. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde e noite de quinta-feira, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.